Foi com esse visual e com esse barulho que nós acordamos aqui no segundo dia na pousada Portal do Parque Nacional da Amazônia. Nós estamos aqui no segundo andar de uma das bases aqui da pousada com esse aspecto aqui, esse ambiente, essa panorâmica aqui. Lugar melhor, impossível para a gente amanhecer nesse segundo dia e para retomar o nosso trabalho aqui de mostrar para vocês o quão bonito é esse lugar. Hoje vamos ter muita aventura, viu? Hoje a nossa programação vai ser intensa. Nesse vídeo você vai acompanhar uma manhã de muita aventura no Parque Nacional da Amazônia. Há duas corredeiras, entre elas a Corredeira do Cabano, onde a gente teve que usar a competência do comandante da nossa lancha, o Antônio, para conhecer um dos lugares mais bonitos e fazer algumas incursões pela floresta. Um grande motivo para que você possa ficar com a gente, para apreciar uma das bases físicas, uma pousada colocada estrategicamente no entorno do Parque Nacional da Amazônia, para que você tenha a condição de conhecer toda essa região. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Quer dizer então que o café está pronto? Está pronto. O que é que nós temos aqui? É um lingau de milho, tapioca, misto e a batata doce. Lingau de milho, tapioca, misto e batata doce. Bom, vamos lá pessoal, vamos lá tomar um café da manhã? Vamos lá. Vamos nessa? Vamos lá então. Bom, depois do café da manhã a gente vai seguir numa aventura que eu imagino seja das melhores. Antônio, nosso comandante, nós vamos para onde? Agora nós vamos para o cabano, também da cachoeira. Sim. Aí a segunda cachoeira lá no credo. Aí do credo nós vamos seguir para ver se nós vamos numa caverna que tem lá. Se a chuva não atrapalhar, né? Isso sim, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Maravilha, vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E a gente começa aqui a nossa... De alguma forma a gente interrompeu, né? É parte da aventura que a gente podia fazer pelo menos uma delas ontem para ganhar tempo. E como não foi possível fazer isso no dia de ontem... Olha aqui, essa aqui é uma das bases da pousada portal do Parque Nacional da Amazônia. A gente não... Como a gente não fez ontem, não deu para fazer, a gente espera fazer. Até porque nós estamos começando o dia muito cedo hoje. O que elas têm aí? Sete e trinta e três. Então assim, nós vamos... Nós estamos com bem tempo. Vamos... O Antônio, nosso comandante. O Rodrigo aqui da Secretaria de Turismo aqui. De Itaituba. E o Jack Chan. Da TV Record. TV Itaituba, né? Na beira do rio, prontos para uma manhã de aventura, mas muito desconfiados com o tempo. Que se mostrou com o teto cinzento desde as primeiras horas do dia. Por volta de sete e trinta, tudo pronto para embarcar na lancha e seguir os comandos do condutor Antônio, que é nascido na região. Essa aqui é a nossa lancha. A lancha aqui é a tua, Antônio. É. Tu cobra quanto para fazer esse... Quando o turista chega aqui, quanto é que tu cobra para fazer, por exemplo, um passeio como esse? Aí é o seguinte, aqui tem vários lugares. Cada lugar tem um preço. Por exemplo, se for para o cabano, eu cobro 150 na viagem. Sei. Tem aqui as cavernas aqui para baixo, que é mais perto, eu cobro 80. Para cá para São Luís, eu estou cobrando 50. E bem aqui também tem uma piscina natural, só que agora não está funcionando. É 50 também. Olha só, isso é para você já ficar ligado nos preços praticados aqui no Parque Nacional da Amazônia. Porque uma coisa é você vir aqui para aproveitar as pousadas, a pousada aqui. E a outra coisa é você fazer os passeios que são altamente recomendados. Antônio, qual é a recomendação aí? Nós vamos começar a entrar na cachoeira agora. Ninguém pegando nas beiras da voadeira, tem que pegar embaixo do parque, se apoia mais. Porque se pegar na beira, ela fica doida. Aí você fica ruim para não controlar aqui. Porque toda a garrada aqui na beira do parque, embaixo, é muito melhor. Tá bom? Vamos nessa, vamos nessa. Se embora, menino. Vamos lá, vamos lá. Com as recomendações do Antônio, a gente vai fazer o nosso passeio. Seguindo fielmente aquilo que a gente está pedindo. Olha só, começou já a parte da emoção, hein? Se vocês perceberem, há bastante redemoídeo aqui no rio. Então, dá para observar que é um passeio com emoção. Olha só, pessoal. Agora, eu imagino, vai ser uma das partes mais punk. Olha só como está o rio, a movimentação da água. A gente observa aqui. Olha só agora, agora, agora. Agora, menino. Isso aqui é para quem conhece, viu? Não é para quem quer, não. É para quem conhece. Essa aqui é a corredeira do cabano. Olha só os pássaros ali. E você vê só a fúria do rio, né? Mesmo de longe aqui, dá para perceber que seria uma insanidade da nossa parte tentar passar por aqui para alcançar a parte mais de cima. O que isso não é possível. E aqui é um lugar que as pessoas costumam vir com bastante frequência, que elas querem apreciar esse lugar aqui. O que é muito interessante sobre todos os aspectos. Pelo verde que se coloca nas encostas, observando a fúria da água, as pedras que se sobressaem no meio do rio. É um lugar realmente muito bonito, o que provoca imagens das mais bonitas. Bom, e nós estamos aqui readecuando o nosso programa para a gente tentar não perder nada. A gente vai no outro local aqui, que segundo o Antônio é bonito também. Quem sabe na volta a gente tenha condição de fazer mais imagens de drone aqui. Porque o que nos incomoda, olha só, é esse teto aqui que está cada vez mais escurecendo. A gente não quer perder nada, né? Isso, Antônio? É isso aí? Logitinho. E a gente vai seguir na direção de outro local, que segundo o nosso guia, também é muito pedido para ser visitado, em razão da... Hã? Aí que a balsa lagou que morreu, pessoal. Olha só, aqui o Antônio está me falando que morreu, que naufragou aqui uma balsa, algum tempo atrás, que morreram quatro pessoas, não foi? Foi, quatro pessoas. Morreram quatro pessoas aqui. Aí está um gator na peseia aí no rio. Segundo ele, tem peseia aqui embaixo do rio. Foi um negócio que chamou muita atenção na mídia aqui regional. E a gente tem que ter todo o cuidado aqui. Olha só, mas... Uma aventura, né? Olha só, pessoal, olha só. Olha só, qualquer vacilo do comandante aqui para nós pode representar perigo. Olha só, olha só, vamos lá. Alô? Passando, mais uma, olha só. É para quem gosta de aventura, né? É para quem gosta de aventura, não é muito fácil, não. Mas nós estamos aqui para isso mesmo, é para se aventurar e mostrar para vocês o quanto legal é participar de um programa como esse, o quanto a Amazônia pode ser interessante do ponto de vista do turismo. E a gente curte esses momentos tão profundos, tão ligação direta com a natureza. Tem outro canal, tem esse aqui, tem esse aqui da esquerda. Esse aqui que a gente vai para o metal, o jacaréacã, vai para todo canto. E aqui a gente vai só olhar mesmo, porque aqui não passa nada. O canal certo é esse daqui. A gente vai para cá, para a direita. Só para filmar e voltar. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente está chegando aqui agora, perto de mais uma corredeira. Aqui nessa região, que é a corredeira do Credo. Credo, uma exclamação muito aqui na Amazônia, que a gente usa muito e é como é conhecido esse lugar aqui. Também exige uma perícia muito grande do comandante, do nosso condutor. E a cachoeira mais estreita que tem aqui. E segundo ele, é a cachoeira mais estreita que tem aqui nessa região. E claro, só serve para a gente fazer esse registro aqui, um tanto quanto de longe, para a gente não correr nenhum tipo de risco. Porque uma aproximação aqui é realmente complicada. E a gente faz um registro para vocês. Olha só, olha só. Estava aqui partendo o caminho de volta, mas já vivendo essa emoção aqui. E aproveitando a perícia aqui do nosso comandante, a gente volta para aquela primeira corredeira. A corredeira do cabano, para a gente, de repente, conseguir novas imagens aqui. Essa que é a intenção. Olha só. A gente está com aquela ameaça no tempo, né? Que pode chover a qualquer momento e a gente quer aproveitar o máximo que a gente puder. Nós não resistimos e fomos até o Pedral para ver de perto o local onde a água se bate com as pedras, provocando um cenário dos mais bonitos nessa região. Com um pouco de cuidado, chegamos ao local onde um registro marca a nossa passagem por aqui. Sim, esse é um local bastante importante para a visitação, para os turistas, né? Por conta dessas corredeiras fantásticas, por conta do deslocamento até aqui também, que é bastante emocionante, né? Acho que é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Uma aventura a mais conhecer esse rio cheio de pedras, cheio de corredeiras. E a beleza cênica que é o fator preponderante e que chama a atenção dentro do Parque Nacional da Amazônia. Como choveu, olha só, a gente realmente resolveu dar um tempo aqui no local que a gente espera dê um tempo para passar essa chuva aqui que ameaçou engrossar mais, né, Antônio? Isso. E a gente vai até fazer uma visita aqui. Vai dar um tempo aqui para dar uma visita lá para a gente continuar o serviço. Tá bom. A gente vai parar na casa aqui de um comunitário, amigo do Antônio, e aí para a gente até, como forma de buscar um abrigo, né? Porque chovendo, a gente não quer correr lá muito risco. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. E a gente vai aqui nessa direção para buscar um abrigo. Olha, a gente se aproxima da casa. Uma casa que está sendo levantada agora. Tem morador também. Acho até que não tem nem morador aqui ainda, sei lá. O que foi aí? Mas é um pessoal conhecido aqui do Antônio. É aqui, Antônio? Sim. Ah, beleza. Vamos ficar um pedacinho aqui esperando, né? É. Passar essa chuva. E a nossa aventura está ganhando um outro desdobramento, porque a gente sabia também que nessa época a chuva já é uma constante aqui. Nós estamos no mês de dezembro, hoje é dia 15 de dezembro. A gente sabia que a gente poderia conviver com a chuva numa manhã como essa, numa tarde como essa. E aí a gente tem que se reprogramar, né? Se readaptar, se adaptar à situação de momento. Mas olha só, pessoal. Onde é que nós estamos colocados, né? No meio da selva, no meio da floresta, né? Aqui existem poucas comunidades, né, Antônio? Poucas. Poucas comunidades aqui. Aqui é São Luís. Logo aqui, conheceu aqui mais ou menos uns oito quilômetros, tem o Pimental, que é uma comunidade maior também. Mas treando daí é só fazenda aqui pra trás. Só fazenda, né? Tem muita fazenda aí. Quem vem fazer algum passeio por aqui, Rodrigo, tem que vir com o espírito desprovido de qualquer tipo de ideia de conforto, né? Sim, é um ambiente totalmente natural, né? Mas isso que chama a atenção dos turistas e que a gente faz questão de fomentar esse turismo de natureza, né? Que é bastante importante. Podemos de experiência também, né? Estar em contato com os ribeirinhos, com o pessoal das comunidades, e vivenciar também essas histórias fantásticas que os ribeirinhos nos contam. E eu chamo a sua atenção pra um detalhe. Nós ainda não estamos... Aqui nesse lugar não é o Parque Nacional da Amazônia. Segundo o Antônio Rodrigo, o Parque Nacional da Amazônia fica naquela área que a gente tava ainda há pouco, lá no Cabano, na Corredeira do Cabano, pra lá, pra direita. E aonde nós estamos é o entorno do Parque Nacional da Amazônia. Portanto, a nossa pousada onde nós estamos lá passando esses dois dias não é ainda o Parque Nacional da Amazônia. Fica no entorno. Beleza? Só pra uma questão de informação, porque você sabe no parque dentro da... Que é a Unidade de Conservação Federal não pode ter ninguém, né? Habitando, não pode ter esse tipo de permissão. Isso não existe não, né, Rodrigo? Permissão? Morar no local lá não pode não, né? Não, não. Não tem habitação lá não, né? Não tem habitação. Legal. Então essa informação é muito interessante que a gente dê. Até porque essa Unidade de Conservação Federal ela é gerida pelo ICMBio. Já deu... A chuva já deu uma... Uma trégua. A gente vai... De volta pra beira do rio. Aí seguindo os passos do Comandante Antônio. Pra gente retomar a nossa aventura. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. No turismo o grande desafio é você incluir atividade a sua permanência naquele lugar. Então embora com chuva mesmo assim nós não perdemos nada porque é a chance que a gente tem de enriquecer a nossa interatividade, né? Infelizmente o comunitário não estava aqui mas mesmo assim nada disso tira o brilho de uma manhã que a gente pensava uma coisa deu outra mas a gente não perde o dia a gente não perde a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo a realidade desses lugares que a gente visita. Portanto pra mim e eu até recomendo pra quem gosta de aventura esse é um dos lugares espetaculares que a gente pode pontuar e programar uma visita no turismo da Amazônia. olha só que imagem pessoal como não deixar de valorizar um lugar como esse aqui no município de Itaituba na região oeste do Pará é um privilégio é um privilégio e assim a gente vai cumprindo uma manhã que independentemente da forma como a gente programou mas mesmo assim a gente tem o que fazer tem o que aproveitar e a gente vai aproveitando também a experiência do nosso condutor o Antônio a gente só vai incluir aquilo que for possível né a gente tinha uma programação que de repente já houve uma alteração por causa da da condição do tempo mas mesmo assim a gente continua né de certeza tranquilo e a gente sai agora na direção de um outro local de repente até a pousada tudo vai depender do nosso comandante aqui do Antônio mas o fato é que a gente só vai fazer aquilo que é possível e a gente segue obedecendo aquilo que ele programar a gente vai conhecer um locais aqui onde os índios fizeram gravuras rupestres nas rochas ou seja houve habitação aqui indígena há milhares de anos atrás provavelmente os índios tapajó que habitaram essa região aqui há mais de dois mil anos bom a gente vai aqui na direção das inscrições rupestres que falou o Rodrigo pra gente mostrar pra vocês e até eu também matar minha curiosidade é uma é uma riqueza histórica e arqueológica que nós vamos mostrar pra vocês aqui certamente foi área em que os indígenas moraram muitos anos atrás e a gente fazendo de alguma forma o percurso que essas tribos faziam com habitualidade lá muito tempo atrás vamos lá mostrar pra vocês e a gente segue aqui o nosso caminho aqui no Pedral atrás do registro indicado pelo pelo Rodrigo onde é que é Rodrigo cadê onde é que tá então entre essas duas rochas aqui na parte lisa da rocha nas duas extremidades foram feitas as gravuras rupestras as gravuras são incisões feitas na rocha que os índios faziam pra demonstrar sua ocupação nesse caso aqui não está bem definido mas eles retratavam o seu dia a dia as atividades realizadas durante o dia o Antônio tá mostrando aqui pra nós o Camu o Camu é positivo mostra aí esse aqui tem mais vitamina do que a laranja olha só só que esse ano deu pouco mas aqui quando dá muito olha mais um aqui pode comer isso aí? pode se alimenta o peixe a gente pode comer na verdade eu sei que isso aqui realmente ó Camu Camu no momento de voltar a nossa a nossa lanche a gente descobriu que tem um pessoal aqui que aqui da comunidade e a gente descobriu que isso aqui é o ponto deles lavarem lavarem roupa e a gente claro que já avançou um pouco do nosso limite a gente já perturbou você né? pois é lavar roupa né? hã? pois é pois é acho que não a gente quando a gente entrou no o pessoal veio aqui pra pescar lavar roupa qual é a comunidade de vocês? qual é a comunidade de vocês? a comunidade Pimental? São Luís São Luís ah tá legal vamos embora vamos embora quebra não mano e a comunidade e a gente parou aqui nesse lugar pra gente conhecer aquela base física ali que é uma pousadinha que as pessoas segundo o Rodrigo elas vêm pra cá no período de verão como agora por exemplo nós já estamos no inverno porque nós estamos no mês de dezembro e é quando começa o inverno aqui mas agora que o rio começa a subir portanto é nesse período quando as pedras estão à vista como aqui por exemplo bem aqui pertinho né? aqui por exemplo as pessoas costumam vir pra cá nesse período um período chamado pra nós de verão aqui na Amazônia é isso aí vamos conhecer vamos lá conhecer pra vocês de repente programarem mais pra frente quem sabe uma visita aqui a esse lugar essa aqui é a estrutura né? dessa pousadinha que te mostrou pra vocês o momento que a gente ia subir e olha só a visão que se tem daqui né? eu falei pra vocês das pedras olha só é essa imagem que as pessoas gostam de ter porque durante o inverno que vai agora de dezembro até junho julho a situação é outra o nível do rio está muito alto e isso aqui é mais um abrigo que a pousada portal do Parque Nacional da Amazônia coloca à disposição de repente da sua clientela as pessoas muitas vezes querem ficar num lugar como esse aqui debaixo de uma casinha de palha que nem aquela música ou numa casinha de sapê mas olha a estrutura aqui é muito rudimentar como imagino viviam os habitantes do passado aqui claro que não tinham essa estrutura aqui de pia de banheiro mas lembra porque é madeira né? e bem no meio da floresta as margens do rio mas praticamente na floresta o que dá uma uma condição bem especial pra quem vem lá não sei de onde mas que quer aproveitar esse ambiente amazônico e é mais do que recomendado pra quem gosta de isolamento recatamento tá aqui um dos lugares que a gente pode dizer que as pessoas possam visitar olha só de repente é pras pessoas fazendo aqui um churrasquinho colocar aqui um peixe assado nessa mesa de madeira uma estrutura como eu falei pra vocês bem simples bem cabocla mas que dá uma condição especial olha aqui a churrasqueira pra as pessoas vivenciarem esse ambiente amazônico de alguma forma a maneira de viver do povo daqui dessa região e a gente vai tentando descobrir novas situações claro olhando pro chão pessoal eu sempre digo o seguinte você pode fazer a aventura que você quiser só não esqueça de olhar pro chão porque nós estamos num ambiente selvagem não é nenhum exagero dizer isso nós estamos num ambiente selvagem amazônica e outra coisa que eu esqueci se eu esqueci quando você vier pra cá traga um repelente recomendação não se esqueça de um repelente bom segundo o Rodrigo você tá vindo pra um pirante natural é isso Rodrigo? sim local onde vai ter uma visão das corredeiras das praias e pedrais tá escutando aqui o barulho das corredeiras sei procurar só encontrar aqui o melhor momento melhor ângulo pra poder visualizar isso aí olha só pedral aqui embaixo e lá uma visão da corredeira né isso privilegiada da corredeira as pessoas costumam vir aqui Rodrigo? as pessoas sempre vem nesse local pra visualizar o rio a pessoa que não quer dar um passeio até o cabana uma grande opção é vir até esse chalé aqui e visualizar as corredeiras desse ângulo a gente tá indo agora por outra por outra trilha voltando eu acho que essa aqui é mais tranquila tá mais a vista não só o rio mas também o caminho e a gente faz apreciando né aquilo que a natureza proporciona de visual a pousada que nós estamos é lá olha ali do outro lado beleza? só pra que vocês tenham uma visão mais apurada do da localização dessa base construída aqui do outro lado pra que o turista tenha uma experiência de Amazônia mesmo uma coisa bem cabocla bem interiorana Dona Neia o que que nós temos pra hoje aí? nós temos o peixe e a dourada a dourada é? é isso daqui é purê? purê de batata macarrão amôndega amôndega olha só que maravilha esse negócio estrogonofe estrogonofe e aqui tambaqui frito tambaqui frito que a gente inclusive filmou lá como é que é o negócio pegado na hora na hora galinha caipira galinha caipira que também é outra especialidade aqui da casa isso é a tradição da casa o que que é isso aqui? feijão sim e o arroz e o arroz tradicional pra ninguém ficar falando mal da senhora com certeza a senhora me falou que pra cada pessoa 30 reais isso aqui é uma é o preço que se cola naturalmente isso naturalmente beleza eu acho que é uma questão só dizer avançar né olha só esse pessoal que tá aqui que chegou agora descobri até aqui um uma pessoa aqui de Itaituba que segue o canal turismo aqui é verdade isso ou foi só pra me agradar? não verdade siga o canal vocês na verdade são os porta-vozes de nós que viajamos são o nosso antes vocês vão primeiro investigam e depois a gente vai visitar parabéns legal obrigado olha só agora vamos avançar gente pode ficar na vontade deram aqui o sinal pras pessoas exatamente almoçar depois do almoço eu quero fazer pra vocês aqui algumas colocações aqui na área da pousada aqui por exemplo é estacionamento né e bem aqui tem uma plaquinha dizendo aqui hospedagem aqui somente com reservas olha só eu quero mostrar pra vocês aqui existem algumas unidades né de habitação aquela que tá ali à direita essa área de convivência onde tem uma mesa central e também uma churrasqueira aquela bem ali é uma outra é uma outra unidade habitacional e lá pra trás a pousada a base principal eu vou mostrar pra vocês agora cada uma delas tá bom pra que vocês possam ter uma visão melhor desse lugar aqui e chegando aqui pertinho né tem um anexo aqui que é essa churrasqueira o que dá uma condição boa das pessoas WC né com uma pia aí e aqui a gente entra outra pia né olha só um espaço bem amplo eu já fiquei sabendo que aqui dá pra comportar dez pessoas com tranquilidade olha só isso pras pessoas ficarem à vontade pra fazer a sua alimentação toda disposição as panelas fogão freezer e aqui um quarto né com essas duas três três camas uma cama pra casal e essa aqui também com duas camas e de repente colocar a rede aqui fora dá uma boa condição e as pessoas passarem aqui um tempo sei lá de quanto quanto tempo e com uma visão espetacular olha só essa visão aqui do rio Tapajós aqui desse desse lugar espetacular tá eu vou mostrar pra vocês outras possibilidades outras unidades habitacionais aqui no espaço da pousada portal do parque nacional da Amazônia eu diria que aqui é uma área de convivência olha só churrasqueira lá atrás e aqui uma mesa pra pessoa sei lá tocar um violão onde é a turma aí tomar uma cervejinha né espaço pra criançada aqui com balanço e daqui também tem uma visão bastante interessante do espaço de olha só aqui e aqui já é ampliação desse espaço aqui o que vai dar mais condição ainda de mais pessoas virem pra cá descobrir esse lugar enquanto isso a gente vai mostrando esse passeio aqui na beira do rio mostrando que na Amazônia há tantos lugares que às vezes ficam perdidos porque não tem a devida divulgação e eu faço isso pra vocês mostrando o lugar tá certo olha só isso aqui é outro esse aqui é outro lugar né um quarto pra casal mais um outro aqui bom naquele lá que eu mostrei naquele lá que eu vi agora o valor é 500 reais isso aqui é 300 reais né se quiser também aqui dá até essas pessoas né dá três pessoas lá dentro e de repente mais aqui fora né que tem espaço pra rede espaço pra rede tranquilo saindo aqui espaço de convivência mais mais churrasqueira e tal as pessoas vêm pra cá bater papo debaixo das mangueiras tomando toda a preocupação de dar da mangueira de não cair manca na cabeça delas e vou mostrar pra vocês a outra nesse momento em dezembro de 2020 essa aqui é a base principal da pousada aqui tem apartamentos de 150 e 200 reais olha só aqui por exemplo é uma outra um outro apartamento olha só espaço pra duas pessoas rapidamente um passeio aqui pra você conhecer bem esse lugar espaço de banheiro né aqui já são as reformas que estão sendo feitas mas o fato é que aqui tem apartamentos de 200 e 150 reais fora essa visão esse mirantezinho aqui que se coloca numa situação privilegiada desse lugar isso aqui aqui em cima onde nós ficamos não dormimos durante a noite aqui embaixo é o restaurante né o espaço pro café da manhã e aqui em cima tem apartamentos também então assim é um lugar que você uma vez se programando pode chegar aqui com toda tranquilidade e fazer a melhor experiência possível aqui em Itaituba tenho um recado pra você no próximo vídeo muita aventura em nosso caminho no Parque Nacional da Amazônia olha só teve gente que caiu na trilha hein mas eu não vou nem adiantar quem foi espero que você tenha gostado do vídeo peço que dê um like comente e compartilhe os nossos vídeos no turismo aqui a aventura é garantida e aí Obrigado.